E aí E aí o E aí E aí E aí E aí E aí Ela está só magrinha, Tadinho. E o outro brincando com a nascida, Tadinho. Toma aqui, Leo. Toma, Tadinho. Eita, olha lá. Vem a Gaia comer também. A Gaia ciumenta também. Dá para Gaia a ração, dá. Ele dá, dá para Gaia, dá. Toma, Gaia. Gaia, dá ração para Gaia aqui na mão. Dá, Tadinho? Dá ração para Gaia. Toma, Tadinho. Virou a ração do Tó. Toma, Gaia. Dá para Gaia, dá. Dá ração para Gaia, dá. Olha, o Tó. Dá para o Tó, a ração para o Tó aqui. Toma, Toma. Sai, Gaia. Pera aí. O Gaia é terrível. Toma, Tózinho, você também. Tózinho também quer. Está para o outro brincando com a água ali. Ele brinca na água do cachorro. Vem, Tó, bebe a água, vem, Tó. Tó. Aqui, toma água. Toma água, Tó. Toma. Toma, Tó. Água. Vem, toma água. Toma, cara. Água. Olha o enche molhando todo. É. Hum! 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 Só pegou um pneu, agora não pega um pouco. É, vamo lá. Tá bom, chega. Eu tava no canto. Agora não pegou ninguém. O outro já espalhou a ração. Tá na água, brincando. E a gás fica só rodando. Vamo, vamo lá. Tá bom agora. É. O outro já pegou o pneu, agora. Eu vou ter que lavar essa mão. É. Dá uma ração pra gaia aqui. Toma, gaia, ração. Aqui, ó. Dá pra gaia aqui, ó. Dá pra gaia comer. Dá uma ração pra gaia. Tá jogando ração de nada, meu senhor. Tá jogando. Ela deve fazer barulho. É. Pois é. Essa cachorra não podia nem ver criança. Como é que são as coisas, né? É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É doido, rapaz. Não caiu na cabeça, não. Deixa abrir a galera do cachorro. É, rapaz. Tem que crescer uma criança assim, ó. Fala assim. Se inscreva no nosso canal. Dê uma moral pra gente. Fala pro pessoal. Eu sou o R. É. Fala assim. A gaia também é minha amiga, ó. Ih, tá todo molado. Fala, pai. Pega o pessoal pra se inscrever no nosso canal, ó. É. 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 Tá chamando, gaia. Chama, gaia. Vem, gaia aqui. Vem, gaia. Briga com ela aqui, ó. Na água aqui. Briga com ela. É. Briga com ela, fi. Vai, gaia, fi. É. É. Tá bom, né? Fala agora e depois que vocês inscreverem, deixa o joinha pra gente. Né? Minha família Rottweiler. Fala pra eles. Valeu, galera. Vambora. Vambora que eu vou na rua. É. É. Chega. Chega de brincadeira. Né, cara? Chega, Jane. Olha o toco. Olha, pegou o pneu. Quero ver quem tira o pneu dele. É. É. É, pai. Ele gosta muito do doguinho dele. Ó. Vai pegar mais de ração do toco. Essa é a do toco diferente. A panela do toco. Né, galera? Olha ele. Oi, tchau! É, toma de bagunça dele! É verdade.